Eu cheguei de São Paulo! Eu cheguei de São Paulo! Morrando essa cor lá! Valeu! Galera! Hoje desse show! Vai fazer isso! Eu cheguei a minha filha, eu cheguei a minha filha! Ei, filha minha filha, Pitterfertais! Meu amigo! Liguda a noite! O que acharam do meu look? A chava bem? Trava da foto! Chamadas são da foto! Estou muito feliz, estou muito rara